FILE 433 TEXAS 102 PRIORITY REQUEST USER TITLE SENIOR ADVISORY BOARD OBJECT THE GENERATOR WHICH SUPPLIES NEW WASHINGTON IS ENCOUNTERING SERIOUS PROBLEMS AMA- FILE RALA PESSOAL E AI BELEZA VAMOS JOGAR UM VIDEO GAME? TELEPORTATION IN 5 SECONDS TOU TRAZENDO A TERCEIRA PARTE DO FLASHBACK TOU JOGANDO O JOGO COM UNA CERTA FREQUENCIA TOU INDO ATÉ MAIS RÁPIDO DO QUE IMAGINAVA TALA COM UMA PROGRAMAÇÃO MEIO DIFERENTE AÍ PRO CANAL MAS GRAÇA A DEUS TOU CONSEGUINDO AÍ DAR CONTINUIDADE A SÉRIE APESADO DE OUGRA ESPECIALIDADES QUE EU ENFENTEI COM A INTERNET NOS ÚLTIMOS DÍAS TÁ A TERCEIRA PARTE EU ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO DATAMIRA NA SEGUNDA E CONTINUEM ACOMPANDO A NOSSA SÉRIE Provavelmente vem coisa nova atualmente E... BOM... É ISSO PESSOAL Eu acho que seria possível dar aquela contribuição ali Um forte abraço Que Deus Valeu O que Deus O que Deus Smol Ele É O que é isso? 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 Eu conheço esse cara. Ele tem um amigo na polícia. O que é isso? 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 Não pegue, por favor. Eles me fizeram isso. Onde está o seu lado, o copo tem a chave. Por favor, eu tenho três crianças virtuales. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . . . . O que é isso? Abertura Normal! I got it, I remember! Did you get the activator? Yeah, and by the way, I'm fine. Let me be, I can take you to a safe place. I need to see this virus through to the end or there will be a safe place anywhere. Congratulations, mission completed. You earned 600 credits.